Atenção, Andorinha! Andorinha, aonde? Andorinha, você voou, voou nesse fim de semana, pousou aonde? Onde foi que a Andorinha do Zé Cirilo pousou, hein? Lá no filial boteco, Thaís Moreno e Natália Leite, a furacão, meu amigo! Natália Leite chegou, arrebentou! Imagina, Thaís e Natália Leite juntos, hein? É show pro cara dizer! Viva a vida, viva a música e vive essas mulheres maravilhosas da MPB! Joga no ar, vamos lá! Gente bonita e muita animação na última sexta-feira no filial boteco na Lagoa da Jansen! A gravação do CD Vai Dar Tu, da cantora Thaís Moreno e o lançamento do CD de Natália Leite, O Furacão do Maranhão, com a música que já é sucesso, Escorrega o Bumum! E lógico que Thaís Moreno mostrou que só vai dar tu! Na realidade, só deu ela! Ou melhor, só deu nós! Zé Cirilo, conforme prometido, viemos fazer a cobertura do lançamento do CD da Estourada, Thaís Moreno, só dá tu! Então, muita gente bonita e lógico, né? O programa Zé Cirilo não poderia ficar de fora dessa! Só dá tu, Thaís! Só dá euzinha e só dá vocês todos, viu? Hoje é a gravação do CD, mas vai acontecer o lançamento e ainda tá todo mundo convidado! E a Rita hoje veio nos presentear com essa linda, linda, linda presença! Queria mandar um beijo pro Zé Cirilo! Que Deus abençoe você, o seu projeto, o seu programa! Você é demais! Te amo! Thaís, agora diz pra gente, pra quem tem assistido a gente em casa, aqui na TV Difusora, Por que só dá tu? Só dá tu é uma música nova que tá sendo lançada aí, a gente trouxe pro nosso repertório uma roupagem diferente pra atender o público que gosta de música assim, dançante, música atual, que rebola e que dança e que tudo! Dá uma palhinha pra gente! Só dá tu! Tu! Só dá tu! É impossível ficar parado quando a estourada da Thaís Moreno sobe no palco. A Morena coloca todo mundo pra dançar geral e é um mexe, mexe pra cá, um mexe, mexe pra lá. Assim a galera foi a loucura e rebolou, rebolou, foi certo! E falando em rebolar, a furacão do Maranhão, Natália Leite, cantou Escorrega o Bubum e a galera entrou no clima e todo mundo escorregou, meu bem! Música 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 Nesse clima, cabelos ao vento, ela toda boa, maravilhosa, divando aqui com as amas, gente, esteve aí no estúdio e está com a gente aqui também. Lógico, né? Que a gente não poderia ficar de fora dessa. TV Difusora Programa, Zé Cirilo, fazendo a cobertura aqui do sacode o bumbum, ela levanta o bumbum escorrega o bumbum a gente escorregou o bumbum no estúdio vamos escorregar o bumbum aqui no Filial Boteco, não é isso? Com certeza meu amor! Lançamento do CD ao vivo na Atalha Leite, que inclusive foi gravado aqui no Filial e nada mais justo e o lançamento C aqui e casa lotada, sucesso total, Zé Cirilo meu amor mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, obrigada de verdade Rita você mora ó, aqui no meu coração no coração da minha produção, do Silvinho obrigada de verdade. A gente que agradece você estar aqui, está alegrando o nosso programa. Agora por que o nome dessa música? Rapaz, foi numa noite eu dormindo não sei o que aconteceu, acho que deve ter escorregado da cama escorregou o bumbum no Silvio foi isso? Eu acho que foi isso. Eu tô achando que foi isso mulher, de repente, veio assim do nada minhas músicas sujas na madrugada e aí eu levantei e corri pro banheiro pra não atrapalhar o Silvio, comecei a escrever aí pronto, saiu a escorrega o bumbum o escorrega o bumbum, escorrega o bumbum não está certo? e a gostosa furacão do Maranhão ela, Natália Leite que arrasa. Zé, a gente vai escorregar o bumbum por aqui e você escorrega por aí, tá meu amor? É nóis! Toda equipe realmente pra dar certo precisa de certos cuidados, não é verdade? Silvio, empresário e esposo de Natália Leite lida muito bem com isso Cirilo, e olha quem tá escorregando o bumbum aqui comigo ó, lógico, a esposa permitiu ele pode, tá meu bem? Ele pode Silvio, ele que é empresário é produtor da Natália é marido da Natália tá sempre acompanhando Silvio, escorrega o bumbum com certeza vai ganhar o Brasil afora Maranhão afora Com certeza, como a Natália falou foi uma ideia que ela teve de madrugada, né? E essa música, a gente gravou ao vivo aqui acho que umas duas semanas atrás e foi uma música autoral, né? dela, e eu fiz os arranjos e caiu na graça do povo Deu super certo Deu super certo Ela escorregou o bumbum em você e agora tá escorregando o bumbum em todo mundo Valendo, valendo, valendo Da Cirilo, um abraço, meu querido Obrigado, viu? Por sempre nos recepcionar tão bem Você também, Rita Meu amor, vocês já fazem parte da casa já fazem parte da família TV Difusora E vamos escorregar o bumbum por aí afora É nóis Tchau, tchau A noite regada de muita energia positiva e música de qualidade contou com a presença de vários artistas Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É, ele caixa Com esse grave do beat É, ele caixa É, Cirilo, Fernando Lima Cantor também da nossa terra e veio prestigiar a Thaís Moreno e lógico, né? Natália Leite ele que canta a rocha e hoje ele tá escorregando é o bumbum, meu bem Tá bom? Hoje ele saiu de casa pra escorregar tudo e mandar geral, não é isso? Exatamente Hoje, especialmente não podia deixar de aproveitar de prestigiar a minha amiga Natália Leite porque ela sabe que eu sou fã dessa música inclusive, escorrega o bumbum todo show de Natália Leite que tem ela sabe que escorrega o bumbum não pode faltar Silvia e Natália já estão bem claro eu e Samarinha a gente pega e dança muito o escorrega o bumbum que vai ser sucesso com certeza já é permesso pra mim eu amo de coração e vai se tornar um sucesso no Maranhão e no Brasil Nem precisa dizer, né? Que ele gosta e que ele é fã da Natália, né? mas quem não gosta de Natália, né? não é à toa que ela usou aquele, qual o nome? o Furacão do Maranhão então por onde ela passa realmente ela leva tudo e é nessa levada que a gente entra nesse clima gostoso de escorrega o bumbum e de é tu? da tu? é alguma coisa assim eu já estou enlouquecendo aqui só da tu eu já estou enlouquecendo aqui na filial é nóis, meu amor obrigado gente da Cirilo um beijo Fernando Lima pra vocês o divo do Arrocha é isso aí, meu bem era a rocha, tá? agora ele só precisava me arrochar, né? será? vocês vão saber mais tarde e quem marcou presença nessa noite ímpar também curtiu o som do DJ Rogério Mix que não deixou ninguém ficar parado tá? tipo bum bum daqui como bum bum como bum bum que bom bum Obrigado.